O cantor sertanejo Paulinho Reis se apresentou no domingo, dia 16 de março, na Igreja da Imaculada Conceição, logo após a celebração das 9 horas, quando o artista cantou a música em Achica, que compôs em homenagem à Bem-Aventurada. Natural de Conceição do Rio Verde, Paulinho Reis teve seus dons artísticos despertados desde cedo e agora ganha o merecido reconhecimento no cenário artístico. O cantor veio agradecer a Inachica oferecendo sua canção aos devotos e peregrinos presentes no santuário. Eu sou muito devoto em Inachica, Inachica que, de uns tempos para cá, mudou a minha vida. Quando eu já estava quase parando de cantar, de repente eu tinha um único CD na minha mão e minha esposa falou Olha, entrega para o empresário que está aí na cidade, quem sabe Inachica ajude a você, com que ele aceite o seu trabalho e te ajude. E assim aconteceu. E através desse pedido que eu fiz para Inachica, já viajei, estou viajando todo o Brasil, já estive na Ana Maria Braga, saí na revista Caras por três vezes contigo. Então minha carreira está deslanchando graças à ajuda de Inachica e Deus também. Então esse aí é o motivo que eu peguei e falei, vou fazer uma canção para ela. Que é a única forma que eu posso fazer com que eu possa agradecer tudo que ela tenha feito por mim. E essa canção está sendo expandida por todo o sul de Minas, todo mundo gostando. A música é linda demais. Há muito tempo, no interior de Minas, existiu uma senhora que plantava o amor. Filha de escravo, mas com gesto de nobreza, o coração era a pureza, enviada do Senhor. Pedi aos ricos, para os pobres, entregava. Foi sofrida e humilhada, sua luta compensou. Tão conhecida pelos milagres que fez, Inachica é a santa que o mundo abraçou. Oh, Inachica, seja minha luz, me interceda, quero as bênçãos de Jesus. Oh, Inachica, seja minha luz, oh Inachica, de coração, traga ao mundo, faz amor em união. Há muito tempo, no interior de Minas, existiu uma senhora que plantava o amor. Filha de escravo, mas com gesto de nobreza, o coração era a pureza. Filha de escravo, mas com gesto de nobreza, o coração era a pureza. Filha de escravo, mas com gesto de nobreza, o coração era da Rainha Chica é a santa que o mundo abraçou Rainha Chica, seja minha luz Me interceda, quero as bênçãos de Jesus Rainha Chica, de coração, traga o mundo Faz amor e união Rainha Chica, seja minha luz Me interceda, quero as bênçãos de Jesus Oi Rainha Chica, quero dizer Como é grande o meu amor por você Viva Rainha Chica, gente! Obrigado! 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 Obrigado!